O sol do fado Como sei Vivo um poema cantado Num fado que eu inventei A falar Não posso falar Mas foi o alvo a chorar E os alvos sabem chorar Chorai, chorai Poetas do meu país Troncos da mesma raiz Da vida que nos juntou E se ela oculta A morte desta maneira Quero eu cair, a guerra não cair Não posso a morte calar Esta voz Que nem Esta voz A culpa de todos nós Poetas da minha vida Que loucura Ouço dizer Pois bendita esta loucura De cantar e de sofrer Chorai, chorai Chorai, chorai Poetas do meu país Troncos da mesma raiz Da vida que nos juntou E se vocês E se vocês Não estivessem a meu lado Então Não havia Fado Nem fadista Como nós somos E se vocês Quero eu cair, quero não cair, não posso mais calar.